Música Me diga uma coisa, Carlos Sim, Tenente Estou no regimento apenas dois dias e nunca estive sem milhares O que é aquela construção? É a fábrica de charutos, Tenente São mulheres que trabalham aqui? Muitas mulheres encolando charutos numa grande sala Ah, isso deve ser muito interessante É, mas os homens não tem que ver a atenção para entrar lá É que no verão elas costumam ficar um pouco à vontade, principalmente as mais jovens E são muitas jovens? Muitas E bonitas? Para dizer a verdade, eu nunca prestei muita atenção Ó, agora Ah, é que temos aí uma queda com saias azuis e crianças caindo sobre os ombros É, como se veste em Navarro Ah, o senhor é de Navarro? Sim, e cristão dos antigos Meu nome é Dom José de Estarabemboa Quando me tornei soldado, minha mãe veio comigo E ficou morando a dez legras de Sevilha com Micaela Micaela? Uma jovem que ela criou Quantos anos tem, Sr. Micaela? Dezessete anos Agora eu entendo porque o senhor não pode me dizer se as operárias da pátria são finitas Veja-se O senhor está tocando O senhor vai poder ver por si mesmo O senhor está tocando O senhor está tocando Amém. 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 Amém.